Música Amanhã eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tão louco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero que o nosso amor venha a ter fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar E doutorzinho me abixela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Mas se matar a empregada embora Eu vou com ela Ela tem o predicado de uma doutora A pinta de uma trinitela e novela Tenho o jeitinho calmo de professora O charme de um marido, uma passarela Vou diploma que eu tenho, só tenho amor Se ela for minha esposa e sua dona Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar E doutorzinho me abixela, pode me fazer tudo que não me zango com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Oh bicho bom, maravilha Muito obrigado, muito bom Muito obrigado